Salve, salve, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar para você três cursos que não podem faltar no seu currículo, ok? Que vão te ajudar muito a você conseguir a sua vaga de emprego muito mais rápido. Quer saber? Então vem comigo. Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou o instrutor Edirland Soares e hoje um vídeo muito importante aqui que eu quero ajudar muitos profissionais a voltarem ou a entrarem no mercado de segurança privada. Estamos em 2024, olha só, eu entrei na segurança privada em 2003, de lá para cá já se passaram 21 anos, 21 anos. E como as coisas mudaram, né? Nessa época que eu entrei, talvez você já ouviu falar sobre isso, né? Uma época que se pegava vigilante a laço, mas não era bem assim não, tá? Não era tão fácil de conseguir emprego não, mas era muito mais fácil do que hoje. Por quê? Naquela época tinha muitos contratos, as empresas tinham muito contrato vigilante. Era um valor barato, tá? O setor comercial das empresas tinha uma facilidade muito grande em convencer o cliente a trocar o porteiro pelo vigilante, porque era uma diferença de preço muito... é... pouca diferença de preço, né? Ele conseguia chegar para ele e falar, ó, vamos aqui, ó, coloca com 300 reais a mais, 500 reais a mais, você vai ter um vigilante armado que vai fazer o mesmo serviço que o porteiro faz, porém ele vai estar armado. Então, tinha muito vigilante trabalhando, vários contratos de licitações gigantes, com muitos vigilantes trabalhando, aí, né, o preço do vigilante aumentou, muitas empresas cancelaram os contratos com o vigilante, porque não conseguia mais manter o serviço de segurança privada, e eu sempre falo, né, que hoje tem vigilante quem pode pagar, né, nem quem precisa, né, nem quem pode, nem quem quer, é quem tem dinheiro para pagar, porque vigilante realmente é caro devido aos adicionais, né, que, graças a Deus, a categoria conquistou aí, que é adicional de risco de vida, é... intrajornada e outras coisas que fizeram o valor subir bastante. Então, aquelas licitações grandes que tinham também, que eram contratadas ali por prefeituras, por estado e etc., ficou inviável, né, a gente tirou o vigilante, você não vê muito vigilante por aí. Antigamente você vê vigilante em parques, até terreno baldio, eu já tirei extra, acredita? Terreno baldio, colocar vigilante para tomar conta lá. Bem, a realidade mudou, então não tem mais aquela grande quantidade de contrato. Até 2013, tá, já tinha caído bastante, né, a grande virada foi ali por volta de 2008, por aí já começou a diminuir os contratos de trabalho, mas até 2013 eu fazia muita entrevista para contratar vigilante, tá, era muita mesmo, mas depois as coisas foram diminuindo. Então, como é que eu faço nesse mercado onde as vagas de emprego, as vagas de empregos estão caindo cada vez mais, né, e a quantidade de vigilante está aumentando cada vez mais, né, tem vigilante que está saindo do seu contrato, porque perdeu o contrato, né, foi demitido, tem os vigilantes que estão fazendo os seus cursos aí, estão sendo, estão formados, como é que eu faço para me ganhar a competitividade aí nesse mercado e entrar, né, me manter competitivo? Então, eu vou te passar três cursos que chamam muita atenção da empresa. Esse é o grande segredo. Você tem um diferencial que o seu concorrente não tem. Por exemplo, chega lá todo mundo lá com curso de vigilante, Poxa, está todo mundo igual. Ah, mas eu tenho curso de escolta armada, meu amigo, escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, não ocupam nem 20% aí do mercado de segurança privada, tá? Mais de 80%, eu já comprovei isso com números em vídeos anteriores, mais de 80% das empresas só tem o curso, só tem o serviço de segurança patrimonial. Então, é nesse mercado que você tem que investir. Você imagina, o cara chega lá, eu estou em uma empresa de segurança patrimonial, aí chega um cara com currículo, que ele tem curso de vigilante e escolta. Aí eu olho para o currículo dele e falo, Poxa, o cara é escolteiro, mano, eu não tenho escolta aqui na minha empresa. Esse cara vai ficar aqui até ele conseguir um emprego de escolta, porque ele investiu nisso aqui. Então, eu entendo que ele quer trabalhar como escolta, faz sentido? Faz. Aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai trabalhar aqui, vai conseguir um emprego de escolta, vai me deixar na mão, vou ter que fazer esse processo aqui todo de novo. Ó, processo de contratação é caro para a empresa. Tem que pagar psicólogo, tem que pagar os exames, tem que te entregar o uniforme. Então, muita coisa ali a empresa gasta e ela não quer ficar mantendo esses gastos. Então, faz sentido para a empresa contratar alguém com escolta armada? Ela vai olhar para ela e falar assim, não, não vou pegar porque ele quer trabalhar de escolta armada. Então, mais te atrapalha do que pode te ajudar. Então, o que eu faço de lança? Você tem que investir em cursos de especialização nas áreas de segurança privada. E tem vários, tá? Tem vários. Hoje eu vou falar de três, mas se você quiser conhecer todos os cursos da área de segurança privada, o link está na descrição de todos os nossos cursos, beleza? Mas, ó, vou falar três cursos para você aqui, que esses três não podem faltar no seu currículo e fica ligado, tá? Primeiro curso, curso Supervisor Operacional Administrativo, tá bom? Por quê? Toda empresa precisa de supervisor. Supervisor, depois do vigilante, é o cargo mais importante dentro de uma empresa de segurança privada, ok? O vigilante porque é matéria-prima, é o serviço que a empresa vende, mas o supervisor é responsável pelo sucesso do serviço de segurança privada, porque ele vai orientar o vigilante, ele vai orientar o cliente, ele vai trazer a demanda para a empresa. Então, é um profissional muito importante dentro da empresa. O supervisor que sabe fazer o seu serviço, ele consegue até diminuir os custos da empresa, porque diminui as faltas, né? Ele consegue entender que o cliente está chateado, ele consegue trocar antes do cliente pedir para tirar o vigilante e quando pede para tirar o vigilante, não sabe onde coloca o vigilante, vai ter que fazer uma manual, talvez vai ter até que contratar. Então, consegue diminuir esses custos. Então, um bom supervisor traz bons resultados para a empresa. A empresa sabe disso, tá? E quando ela olha você com um curso de supervisor no seu currículo, a primeira coisa que ela pensa, a pessoa que está contratando, ela é experta em contratação. Ela não pode olhar só para a vaga, ela olha lá na frente. Ela já olha, poxa, o cara tem curso de supervisor. Com curso de supervisor, eu posso usar o serviço dele como vigilante, porque a vaga de vigilante, você já tem que ter o curso de vigilante. Então, ele olha já o diferencial. Poxa, eu posso usar ele como vigilante, posso usar ele como supervisor, como chefe de equipe, como vigilante líder, como inspetor. Se tiver um supervisor aí que sofreu um acidente, eu posso cobrir com ele. Se tiver um supervisor que tirar umas férias, eu posso cobrir com ele. Se eu tiver uma emergência na área administrativa e operacional de supervisão, eu posso usar o serviço dele. Então, opa, a vaga nem é para a supervisor. É para vigilante, mas ele já olha você lá na frente, os benefícios que a empresa pode ter. É como se a empresa estivesse levando muito mais pelo mesmo valor. Porque você e o seu concorrente tem um currículo para a mesma vaga, mas você tem muito mais a oferecer para aquela empresa. Olha só a diferença que esse curso, um único curso, faz no seu currículo. Agora tem um grande perigo, tá? Qual é o grande perigo, Ediland? Cara, o curso vai chamar muita atenção do seu currículo. E isso vai te levar para muitas entrevistas, tá? Isso vai te levar para muitas entrevistas. Por quê? O currículo é você falando para a empresa as qualificações que você tem. Agora, a entrevista é para ver se você é aquela Coca-Cola gelada que você está falando que você é. Então, você vai ser chamado para a entrevista e ele vai tirar as dúvidas com você. Qual é o grande perigo, Ediland? Tem muito curso de supervisor aí, tá? Que não oferece nada que vai te ensinar realmente o serviço de supervisão, tá? Outro dia, um aluno entrou em contato comigo mostrando um curso lá que custava 50 reais. 50 reais o curso de supervisor. Então, um curso que é operacional e administrativo. Falei, fiquei curioso. Falei, Guilherme, deixa eu ver a grade desse curso aí. Aí estava lá. A importância do supervisor. Como conseguir emprego de supervisor? O que o supervisor faz? Quantos supervisores tem na empresa? Falei, cara, isso vai ajudar em quê, cara? Isso vai ajudar em nada. Então, tem muitos cursos aí que às vezes a empresa pega matérias de outros cursos e montam aquele esqueleto ali, né? Que fica parecendo uma calça cheia de remendo, né? Para fazer o curso supervisor. Aí, quando chega na entrevista, você passa vergonha. Porque você não aprendeu o serviço. Nosso curso, por exemplo, nós ensinamos como você fazer a divisão de contrato por grau de criticidade. Isso aí vai ajudar a diminuir os custos da empresa. Nós ensinamos você a fazer um plano de ação com a planilha onde mostra passo a passo quando tem uma alteração, uma ocorrência. O que você vai fazer? Qual foi a causa daquela ocorrência? Qual foi a solução? Quem são as pessoas responsáveis pela solução? O que vai fazer? Tudo na planilha, bonitinho. Então, quando eles olham no seu currículo ali, a grade que você estudou, a empresa começa a te fazer pergunta e você começa a desembolar ali na entrevista. Mostrando que, realmente, você sabe o serviço. E a empresa sente muita utilidade em você. Então, cuidado com o curso que você vai fazer. O curso pode se chamar a atenção do seu currículo, te levar a ter sucesso e conseguir o seu emprego ou pode fazer você passar a vergonha. Então, cuidado com o curso que você vai fazer. olhe bastante a grade do curso, tudo o que você vai aprender nesse curso. Segundo curso que eu quero mostrar para você. Curso Táticas e Técnicas Bancárias. Muito importante. Por quê? Quase toda empresa tem contrato com o banco. Banco já foi o maior contrato que uma empresa poderia ter de segurança privada. Todo banco tem vigilante, precisa de vigilante treinado. O curso de vigilante, ah, mas o curso de vigilante já pode trabalhar em banco. pode, cara. Esses cursos são de especialização, vai te especializar exclusivamente naquela área. 40 horas de conteúdo exclusivo daquele serviço de banco. Você vai sair com especialista no serviço de banco. E no mercado está faltando isso. Profissionais altamente qualificados. E isso chama a atenção. É aquilo que eu falei, a vaga às vezes nem é para o banco, mas a empresa, o contratante, já olha lá na frente. Ele fala, poxa, a vaga é para uma clínica, mas esse cara tem um curso de banco. Se eu tiver uma falta no banco, posso colocar ele. Se tiver férias lá, já posso colocar ele, porque ele já está meio caminho andado. Vou dar uma orientação aqui, outra ali, ele já está pronto. Então, o curso Táticas e Técnicas Bancárias chama muita atenção no seu currículo. Pode te ajudar você a conseguir sua vaga muito mais rápido. Beleza? Terceiro curso que eu quero falar para você é o curso Segurança com Drones. Por que o curso Segurança com Drones é muito importante e chama muita atenção do seu currículo? Porque é uma grande novidade. É uma grande novidade no mercado. As empresas investiam muito com Honda motorizada, colocando moto para poder fazer Honda em contratos que são muito grandes. agora estão sendo feitos com drones, tá? E o drone está ficando cada vez mais barato e a autonomia do drone está aumentando cada vez mais. O que é isso? A autonomia do drone, Ediland? É o tempo que você consegue ficar com o drone voando, o tempo da bateria. Então, o curso do drone cada vez mais barato, o tempo de bateria aumentando cada vez mais, os contratos vão tirar a Honda motorizada e vão colocar drones. Muitos já estão fazendo isso. Então, você já tem que pensar lá no futuro, cara, é a sua oportunidade de começar primeiro que é todo mundo. Porque quando a pessoa olhar, o contratante olhar no seu currículo ali e ver que você tem o curso de segurança com drones, caramba, vai chamar muita atenção e falar, que isso, segurança com drones? Aí o comercial que já está antenado, já está alinhado com o operacional que está contratando, ele já sabe que é a grande novidade do mercado. Drones. Cara, quando eu fui na Expo Sec, a feira de segurança da América, a maior feira de segurança da América Latina lá em São Paulo, era drone para tudo quanto é lado. Falei, cara, essa aqui é a novidade do mercado. Isso aqui vai ganhar o mercado. Então, a gente já tem que pensar lá na frente. Então, é uma grande novidade. Você não vai esperar todo mundo ter no seu currículo o curso de segurança de drones para você fazer. Não, já faça logo. É um curso voltado para a segurança que opera com drones, tá? Exclusivo. Isso aí é uma grande novidade no mercado. Bem, já falei para você aqui os três cursos que não pode faltar no seu currículo. E agora, para você que assistiu esse vídeo aqui, eu vou deixar uma promoção super especial desses três cursos, ok? Nesses links que estão aqui abaixo na descrição, você vai conseguir se inscrever nesses cursos aqui, né? Vou colocar os três links dos três cursos com valor promocional, tá? Diferente do valor que você encontraria se você entrar lá no site. Inclusive, o link do site está aqui abaixo, você pode conferir que lá no site está com valor maior. Mas para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu vou colocar um valor super promocional para você ter esses três cursos no seu currículo. É só você entrar no link que está aqui abaixo e se inscrever agora. Agora, não vai ser para sempre que vai ficar aqui, tá bom? Talvez se você está assistindo esse vídeo lá na frente e não tem mais os links, lamento, sinto muito. Isso aqui é para quem é realmente inscrito aqui no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo. Se você chegou bem depois e o link não tiver mais aí, não posso fazer nada para você. Então, entra agora. Então, não perca tempo. Se inscreva agora e tenha para sempre esses cursos no seu currículo. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri